A aposentadoria especial continua valendo. Quem tinha direito ao benefício com o direito adquirido antes da reforma da Previdência Social, continua tendo. Quem não tinha, ainda pode ter, porque existe a regra de transição. Este é o nosso assunto de hoje. Aliás, se você gosta desse assunto previdenciário, não deixe de se inscrever no nosso canal. Está aqui, olha, é só se inscrever. E, obviamente, não vai deixar de dar a sua curtida e ativar o sininho, porque a gente sempre tem vídeos legais para mostrar para você. Existe uma regra de transição. A pessoa não precisa ter 60 anos de idade para conseguir o benefício com tempo reduzido e com valor maior, porque a gente sabe que a aposentadoria especial tem valor maior. Então é importante trabalhar em cima deste período de atividade insalubre, perigosa e penosa para garantir a aposentadoria com tempo reduzido. Nesta regra de transição, o trabalhador tem que ter, na hipótese de aposentadoria com 25 anos, pelo menos 86 pontos. Ou seja, tem que somar o tempo de serviço, 25 anos, mais a idade e atingir 86 pontos. Só que tem um detalhe, dá para somar nessa pontuação o tempo de atividade em que o trabalhador não exerceu atividades especiais. Pode até ser difícil fazer esse cálculo. Por isso, nós temos no nosso site uma calculadora de tempo de serviço. Nessa calculadora, você pode jogar lá todo o seu tempo de contribuição, marcar quais são os especiais, marcar aqueles que não são especiais, e no final, você vai ter um cálculo exatamente mostrando quais são as regras de aposentadoria nas quais você se enquadra. Pode ser aposentadoria por tempo de contribuição com o fator previdenciário, sem fator previdenciário. Aposentadoria especial. Também tem as regras de transição das aposentadorias comuns, com pontos, com idade mínima, com 50% de pedágio, 100% de pedágio. Existem várias simulações que você faz, incluindo os seus dados na nossa calculadora de tempo de serviço no nosso site. É de graça para você fazer essa simulação. E aí, então, depois você pode exercer os seus direitos sociais e pedir a aposentadoria que for mais vantajosa para você. E se você não atingir a pontuação adequada, ou não tiver os 25 anos de atividades especiais, dá para calcular também a conversão do tempo de serviço. Nossa calculadora também faz esse cálculo. Então, enfim, você vai ter todos os cálculos lá, com conversão, sem conversão, regra de transição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, tem tudo lá. O importante é você saber que existe, hoje, várias possibilidades de aposentadorias especiais. Nós temos a aposentadoria especial com direito adquirido, para quem completou o tempo de serviço antes da emenda constitucional número 103 de 2019, que foi em novembro do ano passado. Nós temos a regra nova, que tem uma idade mínima, e a regra de transição, que tem a pontuação. Então, se você ainda não tem direito a aposentadoria especial, não desista. Dá para atingir este benefício, mesmo sem ter somado o tempo necessário, antes da reforma da Previdência. Se você assistiu este vídeo até agora, é porque você gosta do assunto previdenciário. Então, olha, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aí, e também ativar o sininho, porque, olha, toda semana tem vídeo legal aqui para você, tá? E você vai receber as notificações quando a gente postar um novo vídeo.